Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, deixa o seu like, se inscreve no canal também, e também ativa o sininho, galera E, meu, vamos fazer um acordo aqui, ó, eu e vocês, ó Eu descobri um jutsu novo, galerinha, que talvez eu consiga reviver o meu pai Só que eu preciso saber se vocês querem que eu traga ele de volta Então, meu, pra ele voltar, vamos tentar chegar à marca dos 15 mil gosteis E vocês mandarem pra todos os seus amigos aí embaixo e mandar pra todo mundo, beleza? Que aí eu vou trazer o meu pai de volta com esse jutsu que eu tô aprendendo Só que só vai depender de vocês eu continuar tentando aprender esse jutsu, beleza? Vocês vão ser a minha motivação pra trazer o meu pai de volta, pode ser? Então é isso aí, agora se inscreve no canal, deixa o seu like, mano, e compartilha com todo mundo Com todo mundo, com todo mundo, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal Ai, eu preciso conversar uma coisa com o meu avô Ai, isso vai ser muito importante, ele deve saber alguma coisa Meu avô sempre sabe as coisas, sempre mesmo Ele deve saber alguma coisa a respeito do que eu tô querendo Ele deve saber, ele deve saber, ele deve saber Oi, Boruto Boruto? Boruto, ai meu Deus, desculpa O que você tá fazendo com essa roupa? O que é que tem? É minha roupa de batalha Sua roupa de batalha? Você nunca utilizou isso antes? Eu usava antigamente, você que não era nascido E o que é essas roupas aqui? Ah, eu meio que de uma atualizada, entendeu? E as roupas antigas que tavam aqui? Não, olha pra roupa do Gara aqui, por favor Não, 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 não Você tá fazendo alguma coisa com a roupa do Gara? É que o Gara tava esses tempos por aqui, entendeu? Ah, e essa roupa aqui, o que tá fazendo aqui? O que que tem? Por quê? Deixa ela aí, qual que é o problema? Ai meu Deus, eu vou às vezes acho que você ficou meio louco, viu? Mas tá, deixa eu te perguntar uma coisa Já que você é um cara bastante inteligente e tudo mais Você sabe sobre uma possível criança da profecia? Criança da profecia? Criança da profecia? Não, não sei não Quem que é essa criança? Então Ninguém, você sabe de alguma coisa? Então, eu tô te perguntando porque eu não sei nada Se eu não me engano, o meu avô não era uma criança da profecia É muito antigamente, não era? Sim, então, mas Sim, não sei Mas eu sei Hã? Quem? Hã? Quem tá falando isso? Venho aqui fora Hã? Como assim? Eu sei sobre as coisas Eu sou o Hagoromo Você de novo? O Hagoromo não Você Você é real? Você Você é real mesmo, o Hagoromo? Sim, sou eu Vocês dois tão me vendo, não tão? Tamo, mas Sei lá Vai ser uma coisa da nossa cabeça Essa criança Essa criança Eu fiquei assustado Eu não sabia que você Isso seria real mesmo Nenhum de nós saberia Mas parece que você realmente Vai ter a criança Da profecia Mas o que essa criança Da profecia faz? O que ele é? O que ele vai fazer? Eu sei só Que ele vai ser bem mais forte Do que eu E vai salvar todo mundo Entendeu? Então quer dizer Que o meu filho Realmente é essa criança? É isso mesmo Ai meu Deus do céu Tu Sasuke desliga o seu amor Desculpa Eu sei que essa hora é importante Foi mal Ai Tá E o que a gente faz? O que ele vai fazer? E como que vai funcionar as coisas? Hagoromo Eu tô meio perdido Vocês tem que cuidar dessa criança Entendeu? Cuidem com todo carinho Não deixe Que Olha Eu vou falar uma coisa pra vocês Se o futuro não tá certo mais Ele tá incerto Não se sabe se vai dar bem ou mal Entendeu? Meu Deus do céu Então quer dizer Que talvez Não tenha um futuro ainda Então quer dizer Que o mundo pode ser Que não exista no futuro? Não isso Mas vocês vão ter que fazer o futuro Entendeu? Ai meu Deus do céu Será que a gente vai conseguir Tio Sasuke? Calma A gente já conseguiu várias coisas Eu acho que isso Não vai impedir a gente Conseguir agora também Entendeu? Ai Isso aí Vou Ai tá Tudo bem Hagoromo A gente vai cuidar bastante Dessa criança Tá bom? Tá Tchau Eu vou indo Tá? Valeu O que? Ah Deus Vocês Ele só sai assim Voando pra cima Será que ele era real Vovô? Eu acho que é Olha ele tá voando Aí lá pra cima Olha lá Ai meu Deus Ele é bem esquisito Viu? Mas vovô Eu tô com medo de uma coisa O que? Será que eu vou conseguir Criar essa criança? Será que eu vou conseguir Deixá-la uma pessoa do bem? Uma pessoa amigável? Eu confio em você Eu confio em você Bom Qual que é? Bom Você sabe que eu tenho Um renegande Vindo no meu olho Né? Sim Sim Bom Treinando um pouquinho Eu consegui desenvolver Uma coisa Você quer ver? Deixa eu ver Por favor Não briga comigo Vai Três Dois Um E Ah Meu Deus Saru Pera 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 Saruto Saruto O que foi? Você sabe o que é isso Né? Sei vovô Por que você tá aprendendo isso? Bom Eu posso utilizar Contra nossos inimigos Sabe que eu posso utilizar Qualquer coisa Com isso daí Tem razão Você fez muito bem Saruto Isso é um jutsu Muito poderoso E eu O Pen usou isso na vila E eu tava pensando Uma coisa Por que? Bom Eu acho que se eu treinar Um pouco mais Sabe aquele jutsu Que o Pen usou Pra reviver todo mundo? Sim Eu poderia treinar ele Eu sei que ele tem que Dar a vida Pela outra vida Não tem? Sim Eu posso Meio que treinar Pra fazer isso Voltar as pessoas Sem precisar De uma vida Sabe? Hum Você tem razão É Eu tô treinando Um pouquinho Eu tava fazendo isso Pro seu pai, né? Não Claro que não Vovô Claro que não Saruto Claro que não Você acha que a gente Tá fazendo isso Por... Tá Não tava Hum Eu sabia Saruto Me diz uma coisa Por que que eu escutei Um monte de strondo Ontem Quando eu fui Antes Depois que eu saí De falar com você Hum Por que que você tá Perguntando tanta coisa? Sei lá Começou a dar uns tremor Depois que eu saí Eu tava falando com você Eu saí E vim pra casa Mas comecei a escutar uns tremor Lá fora O que aconteceu? Bom Ai meu Deus Eu Tô meio que treinando Uma coisa chamada Taijutsu Vovô Você? É Eu precisava aprender Um pouco mais Sobre Taijutsu Sabe Você treinando Então sabe o que você Devia fazer? Falar com o Rock Lee Ou até o Metal Lee Eles já me ensinaram Bastante sobre Taijutsu O que? Eles te ensinaram? É E eles meio que Me ensinaram Uma maneira Meio que eu combinei Umas maneiras De abrir o oitavo portão Meio que sem correr Sabe Hum Você vai abrir O oitavo portão É Digamos que eu consigo Abrir ele muito fácil Sabe Eu não acredito Que você sabe Sobre Taijutsu Também Vovô O que? Eu chamo isso Que acho que vai ser necessário Isso sabe E eu preciso derrotar Aquele Hagoki Aquele Momoshiki Que eu não posso Deixar ele A solto por aí Ainda mais Com meu filho Vindo ao mundo Vovô Meu Deus Esse poder aí Fez até o Gai Sensei Quase destruir o Madara E olha que Ele só usava Taijutsu Eu sei Eu fiquei sabendo Essa história Então eu pedi Pra ele me ensinar Sabe O metalito Do Maris Então Eu tô aprendendo Umas coisinhas novas Né vovô Meus parabéns Parece que você Tá evoluindo muito É Eu preciso salvar Meu filho Essa vila Vovô Eu não posso Deixar que meu pai Seja meio que Sacrificado Em vão Sabe Eu preciso Proteger essa vila A qualquer custo Vovô É isso mesmo E eu confio em você Tá Eu vou voltar Pro meu trabalho Tá bom Tá Eu vou Guardar a roupa Do Boruto Tchau Como assim Roubando meu pai É que eu Fui lavar ela Vovô Eu consegui Eu consegui Eu tenho Shinigami Do meu lado Eu controlo ele Como eu quero Como eu quero Eu posso fazer O que eu quiser Com ele E agora Eu vou ser A todo mundo Que está no meu caminho Todos Do meu caminho Boruto Saruto Todo mundo Tudo Samigami E Do Tempo Desconto Uma Se inscreva.